e fala pessoal beleza eu sou alex mesquita e seja bem vindo à garagem do mesquita fazer um vídeo hoje aqui para mostrar pra vocês é um vídeo que eu já fiz mas é para demonstrar principalmente para quem está chegando agora no canal é como ativar o modo teste aqui do computador de bordo no display aparece várias funções que o carro possui estão escondidas é um computador de bordo oculto aqui né funções que existem no carro no modo configuração no modo teste então vou mostrar pra vocês como é que funciona que a chave presencial mas o procedimento que eu vou passar aqui não não é somente para os carros que tem chave presencial os carros que tem lâmina é aquela que você vai inserir aqui para poder ligar o carro também funciona normalmente e aproveitar esse vídeo para complementar o vídeo que eu fiz ontem da temperatura do motor esse vídeo que eu fiz ontem é e aqui no modo teste vai ser bem preciso é a verificação aqui dos do ponteiro de temperatura subindo bem devagar no focus guia porque foi eu fiz é junto com o vitor aqui a gente fez essa modificação aqui a pedido meu né ele que fez é para subir de forma mais devagar mesmo conforme é o previsto então vou mostrar aqui como é que entra no modo teste o modo teste o seguinte a gente tem essa tecla 7 a gente vai manter ela apertada e vai segurar apertado somente o primeiro estágio aqui do ford power e para quem tem a lâmina não é para ligar o carro nesse primeiro momento ele só vai funcionar se você fizer o procedimento apenas girando o primeiro estágio que é equivalente apertar aqui um uma uma vez só então vamos lá segura apertado aqui o sete primeiro o sete depois é ali então vamos lá eu tô com a mão só para segurar a câmera e a outra para entrar no modo teste vamos lá segurar a câmera apertado aqui pegar uma posição aqui de novo aqui peraí desculpa entrou no modo teste certo o que que faz o modo teste eu vou apertando a tecla sete e ele vai modificando aqui vamos reparar não posso até ligar o carro agora tá mas olha só ele vai demonstrar todas as funções que existem ó teste de ponteiros teste do display teste de todos os leds todas as luzes piscando e aí vai um por um dessas funções aqui ó vou até colocar uma imagem para vocês observarem são muitas funções eu quero agradecer aí quem eu não consegui identificar quem foi o que fez a relação de todas elas identificando a descrição mas eu vou colocar aí do lado do vídeo aí aqui é o teste de de sons do carro né você vai apertando ó tem vários tem vários uma velocidade em milhas por hora, velocidade digital em quilômetros por hora você vai apertando aqui ele vai olha aqui a temperatura do motor vamos ver aqui está em 21 graus vou fazer a primeira partida do dia e aí a gente vai observar o ponteiro o ponteiro de temperatura subindo gradativamente conforme o aumento da temperatura que a gente vai ter uma uma visão mais real do que é a temperatura batendo o analógico com o digital perfeito? vou fazer esse teste aqui com vocês acabou de ligar ele começou em 21 graus e vai subindo 23 graus e daqui a pouco vai chegar lá no o ponteiro de temperatura ele vai começar a subir beleza? vamos deixar nessa função aqui olha vai subindo aos poucos até chegar no meio ali mais ou menos a temperatura de trabalho dele acho que não chega 90 não mas é próximo de 90 mas vamos lá vamos deixar então é o seguinte eu vou deixar uma imagem aí do lado com as funções enquanto ele ligou aqui ó 9 e 15 ele ligou agora são 9 e 16 ele está subindo 38 tudo vamos ligar o do outro também para comprovar que no titânio que eu não fiz a modificação junto com o o Victor que eu não pedi a ele o que aqui vai subir bem mais rápido vamos comprovar também no modo teste então lembrando você segura apertado 7 e liga o primeiro estágio isso para quem tem a chave presencial né mas para quem tem o a lâmina vai inserir a lâmina e vai gerar no primeiro estágio e esse modo teste ele serve para o para todos os modelos de foco primeira geração segunda e terceira no caso dos primeira geração você vai ter um botão aqui que aquele botão lá do 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 odômetro parcial você vai ter que combinar ele com a ligação aqui no da lâmina no primeiro estágio mas você consegue também fazer o modo teste no nos focos de primeira geração beleza vamos fazer aqui o modo teste segurar com a mão só aqui vamos ver o modo teste o modo teste certo e vai apertando vai ter toda toda aquela hora ele está testando aqui ó vai só apertando ele vai mudando todos é uma uma relação imensa aqui tá vou ligar o carro primeira partida do dia temperatura nem cheguei ver né olha isso aqui é o contagiário contagiário dele ó de forma digital olha lá na lógica está acima de mil né e duzentos ali olha lá ele mil duzentos e um pouco aí né ele vai diminuir daqui a pouco ele vai ficar abaixo de mil e demonstra tudo até autonomia ó temperatura do motor vinte e sete graus celsius vinte e oito vai subindo e vai subindo e vai subindo e vai subindo aos poucos aqui ó então gente é é uma forma digital e você verificar isso o outro carro tá ligado lá esse aqui mais ou menos em dois minutos esse ponteiro aqui de temperatura já vai começar a subir já está estabilizando aqui a RPM já vai cair para baixo de mil e aqui tá subindo a temperatura de forma bem devagar né assim assim na realidade está subindo normal like vai subir rápido daqui a pouco ele já vai chegar aqui no meio e é assim mesmo tá não fiquem preocupados não ele foi configurado dessa forma todos sobem assim ó já tá subindo lá ó vai chegar rapidinho no meio aqui o outro lá é que eu mexi e eu pedi para ser uma configuração mais real que retrate a realidade no carro tá vendo ó quarenta e três quarenta e quatro e tá subindo tá quase chegando no meio olha lá deu tempo ó chegou chegou no meio dois minutos ele chegou noventa mais ou menos noventa e oitenta e noventa tem condições não não tem o carro ainda tá frio a RPM dele ainda tá um pouco alto assim para o padrão desse carro aqui que é um pouco mais baixo ali na casa de novecentos RPM até oitocentos e pouco ele chega assim novecentos vamos botar novecentos mas olha aqui ó já chegou no meio e tá subindo a temperatura bem devagar que prova que o carro ainda não atingiu sua temperatura melhor de trabalho vamos pro outro lá vamos ver se já chegou no meio o ponteiro de temperatura ó aqui já tá ligado há bem mais tempo bem mais tempo sessenta e nove graus Celsius e o ponteiro de temperatura nem chegou no meio por quê? porque foi feito uma configuração essa semana que eu fiz com o Victor lá naquelas configurações do painel do computador de bordo e eu coloquei propositalmente para subir de forma correta de forma gradual olha lá tá setenta graus olha o ponteiro tá no setenta agora é o real ó agora sim ele tá retratando o que é perfeito? vamos dar uma volta aqui no nas outras funções depois a gente volta aqui de novo na temperatura para conferir lá com o ponteiro quando ele der uma estabilizada mas vamos dar uma volta geral tensão de bateria ele mostra ó o carro tá funcionando olha lá quanto que tá marcando quatorze ponto três, quatorze ponto dois autonomia dele a distância teoricamente tem setecentos e sete quilômetros para rodar com o combustível que eu tô no tanque olha lá tá cheio inclusive né aqui seria o consumo em litros para cada cem quilômetros ó cada um tem uma função certo? ó então na imagem que eu vou colocar para vocês aí ó ele descreve cada uma delas serve para o foco de todas as gerações tá? olha lá teste de ponteiro ele faz o teste ó teste de display teste de leds todos eles inclusive de funções que a gente não tem habilitada e não veio para a américa latina né por exemplo controle de controle de estabilidade ESP controle de tração e estabilidade mais o shift light que é do lado ali do cruise control eu habilitei no meu mas ele normalmente não vem essa aqui que tá piscando aqui vermelho e amarelo essa vem habilitada e geralmente nas regiões mais frias do país você na época do inverno é comum ela acender porque quando ela atinge menos de 4 graus celsius ela acende indicando temperatura assim existe um termo que eles usam que é o risco de neve na pista né porque esse carro é um projeto mundial ele roda em vários países frios né da europa então ele dá essa sinalização mas ela veio habilitada aqui para o Brasil também então abaixo de 4 graus celsius nas regiões do país que que são frias ela acende agora tem região que isso aqui nunca vai o cara nunca vai ver essa esse led aceso né as regiões norte nordeste aí pô nunca lá não faz temperatura baixa menos 4 graus celsius não faz lá então vamos voltar lá no ó chegou no meio ali o ponteiro do de temperatura vamos ver quanto que tá marcando aqui agora no digital ah isso aqui é o contagiros o contagiros digital olha lá como é que tá o analógico vamos ver agora como é que tá a temperatura oitenta e dois graus celsius e chegou no no meio beleza isso aqui é o guia é o focus guia eu programei assim é diferente do titânio que eu não mexi com essa configuração no titânio tá não foi feita essa configuração lá mas eu vou deixar aqui desse jeito como eu quero que fique de repente um dia se eu voltar lá no vidro eu vou pedir para colocar também ali a temperatura subindo de forma mais real possível beleza isso foi um vídeo bem completo que mostra como entrar no modo teste e confirmou o vídeo que eu fiz ontem sobre essa questão da temperatura perfeito espero que tenham gostado que a paz do senhor esteja com cada um de vocês fiquem bem e até a próxima a próxima a próxima a próxima a próxima a próxima